Abertura 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 Olha Olha A estação do ano que vige É a estação Do verão Mas estamos nos aproximando já Do Outono do outono, exatamente, o outono está chegando, ainda neste mês, sabe quando começa o outono? No dia 20, faltam 6 dias, menos de uma semana para o começo do outono, a estação intermediária entre o calor e o frio, vai começar no domingo, dia 20 às 12h33, olha, março é o terceiro mês do ano e tem 31 dias, é o dia nacional da poesia, dia mundial, hoje é o dia mundial nacional da poesia, dia mundial da luta contra as barragens e em defesa dos rios da água e da vida, olha, nesta segunda-feira também comemora-se o dia do pi, dia do vendedor de livros, dia da incontinência urinária, dia nacional dos animais. Alguns indicadores da economia, o salário mínimo em vigor vale R$ 1.212,00, o salário nacional, taxa Selic, 10,75%, temos também a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 10,54%. Agora, os números de fechamento dos negócios financeiros, na última sexta-feira, 11 de março de 2022, no mercado paulista, o dólar fechou em alta de 0,7%, cotado a R$ 5,05 para a venda. A bolsa de valores B3 fechou em baixa de 1,7%, marcando 111.713 pontos. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do produto em grão no atacado, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.265,00, o Arábica Bebida Rio, R$ 1.158,00, com o Irombica Corrida Tipo 7,8, R$ 723,00. Olha, imposto de renda, hein? Contribuinte já pode enviar a sua declaração. O serviço foi liberado pelo governo federal na última segunda-feira e vai até o dia 29 de abril. A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021. Para atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano passado. Também devem fazer a declaração contribuintes com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de mais de R$ 40.000,00. Aqueles com patrimônio de mais de R$ 300.000,00 e os que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou fizeram operações na Bolsa de Valores, incluindo os dependentes. independentemente de renda, a declaração é obrigatória ainda para quem passou a residir no Brasil no ano passado e para quem vendeu imóveis residenciais e comprou outro até 180 dias depois da venda. Mais informações? Vai lá no site do governo federal. www.gov.br.receitafederal Olha, Mega Sena acumula de novo e sabe qual vai ser o próximo prêmio? R$ 165 milhões. Minha nossa, hein? Quanto acúmulo de prêmio. É difícil, né? Difícil. É, gente, se fosse fácil, muita gente ganharia, né? Por isso é que vai se tornando um jogo cada vez mais competitivo. O concurso 2462 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 12 de março de 2022, não teve acertador para seis dezenas. A faixa principal, os números sorteados foram 03, 16, 23, 41, 45 e 57. O próximo concurso, o 2463, na quarta-feira, dia 16, deve pagar, a estimativa de prêmio é de 130 mil... Peraí, deverá pagar 165 milhões de reais, né? A estimativa de prêmio. É porque já existe um acumulado de 130 milhões, 476 mil reais. Olha, quem fez cinco números tem direito a mais de 39 mil reais. Quem fez quatro números vai receber 839 reais. Então, apronte-se para participar da Mega Sena, hein? Sorteio de quarta-feira com prêmio de 165 milhões. Capsabas em projeto estadunidense. Olha, estudantes do IFES de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, foram selecionados para participar de um projeto da Embaixada dos Estados Unidos. Eles criaram um projeto sustentável e passaram no concurso internacional. Agora vão seguir por outro processo, a fim de tirar do papel o que foi pensado. Corrida feminina, na noite de sábado, dia 12 de março, foi realizada a oitava corrida da mulher, partindo da região urbana da cidade de Linhares, no norte do Espírito Santo. O evento é realizado com a participação de diversas competidoras. Choque de carreta e automóvel. Em Linhares, no bairro Novo Horizonte, cruzamento da BR-101, houve uma colisão de uma carreta com o automóvel. No último sábado, dia 12 de março, o carro de passeio chegou a ser arrastado. Ambos os motoristas se submeteram ao teste do etilômetro, cujo resultado deu negativo. Agora aqui temos momento de oração nesta segunda-feira, na Catedral de Colatina. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, terá mais um momento de reza do Rosário, nesta segunda-feira, 14 de março de 2022. Olha, todos são convidados. É o terço dos homens, mas as mulheres podem acompanhar os seus namorados, o esposo, acompanhar o filho, a mãe acompanhar o filho, não tem problema não. O evento religioso é aberto a todos, a partir das 18 horas na Catedral. O movimento do terço é coordenado pelo Nino Nauman, José Robson Cosme, ou então o Vital Pelissão. Depende de quem estiver em Colatina, né, para poder liderar o grupo. O presidente Bolsonaro aprova a cobrança única de ICMS em todo o país. Olha, na noite da última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a cobrança em uma só vez do ICMS sobre combustíveis, inclusive os importados. O ICMS único, cobrado pelos governos estaduais, também valerá para o gás natural e querosene de aviação. Vamos lá agora, BNDES financia energia solar para morador da região norte do país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar a troca de geradores de energia, geradores a diesel por usinas fotovoltaicas dos consumidores da região norte. A operação permitirá o financiamento pela instituição pública. A operação vai beneficiar cerca de 1.600 projetos, num prazo de até 150 meses, com a instalação de sistemas solares em residências e empresas localizadas na região. Agora a notícia aqui sobre a igreja de Colatina, principalmente a paróquia central, paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Revitalização externa da catedral começa e sorteio de fusca será realizado. E o padre na missa pede para os fieles ter um pouco da fé de Abraão. Vamos fazer um resumo do que foi a missa do domingo? No domingo, dia 13 de março de 2022, a Igreja Católica Apostólica Romana viveu o início da segunda semana da quaresma. É esse período especial de oração, de jejum, de esmola. Então é a segunda semana. O Evangelho de Jesus Cristo fala de sua transfiguração junto com Moisés e Elias, diante de Pedro, Tiago e João. Na missa das sete horas na catedral, o presidente da celebração, padre José Valdeci Romão, disse que estamos na caminhada rumo à Páscoa de Jesus. Ele convidou a Assembleia a ter um pouquinho da fé de Abraão, referindo-se ao patriarca bíblico chamado de Pai da Fé. Na leitura que trata do personagem que era idoso e sem filhos, Deus diz para ele olhar para o céu e tentar contar as estrelas, pois numerosa assim seria a sua descendência. Em seguida, Deus fez uma aliança ou pacto com ele, a partir do sacrifício de animais, como era costume na época em que não existiam os cartórios. Então os pactos, os contratos eram feitos assim. Abraão teve então filhos e sua descendência, a partir de Isaac e Ismael, é incalculável. Deus também cumpriu a promessa, dando-lhe a terra de Canaã. No Evangelho, Lucas tece detalhes sobre a transfiguração de Jesus, que Mateus e Marcos não apresentam. Jesus foi ao Monte Tabor rezar, ou seja, o monte é local de encontro com Deus. Moisés, que representa a lei e os escritos do Antigo Testamento, falava com Deus no Monte Sinai. E Elias, que representa os profetas enviados para alertar o povo, subia o Monte Horebe. Lucas é o único que coloca o tema que eles tratavam com Jesus na transfiguração. O tema é a paixão, o sofrimento, a morte do Messias. Agora temos aqui notícias diversas da igreja. Olha, toda sexta-feira, às 15h, vem acontecendo a Via Sacra, no interior da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Os fiéis são convidados a participarem. Outra informação, as obras de revitalização da parte externa da Catedral começam nesta semana. A paróquia ganhou a tinta, mas é preciso muito mais para os serviços. Por isso, será realizada uma ação entre amigos, cujo sorteio principal será um automóvel Volkswagen Fusca. Os paroquianos são instados a votar num nome bíblico para o veículo automotor. Olha aí. O pessoal vai ter que escolher um nome para o Fusca. Tem que ser um nome bíblico, ok? De acordo com a informação do paroco. O sorteio será no dia do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro Municipal. Outra informação, no sábado, dia 19 de março, haverá missa extra de Preceito de São José, às 7h da manhã, na Catedral. Nos dias 25 e 26 de março, será realizado o evento 24 Horas para o Senhor, com missa de abertura presidida pelo Bispo Dom Lauro Sérgio Verciane Barbosa. Mais informações pelo telefone de número 2102 5010. Quer saber o e-mail? Secretaria arroba catedraldecolatina.org.br Olha, contenção de encostas tem obras em Colatina. Uma pequena tomada de imagens foi feita na Avenida das Nações para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e canal no Youtube, paulomacielmaciel. Nessa tomada de imagens, vê-se uma empreitada abaixo do cemitério São Vicente, o mais antigo da zona urbana central colatinense. Segundo os dados, trata-se da execução de contenção de encosta localizada na Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha. O valor da obra é de R$ 1.686.000. O prazo para o término dos serviços é 19 de junho de 2022. A empresa responsável é a MS Construtora Eireli, com sede na Rua Benedito, Correia Penha, bairro Aribiri, Vila Velha. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de domingo, 13 de março de 2022. Manchetes de capa desse jornal que circula de forma impressa e também online. Só na segunda-feira que ele não sai de forma impressa, tá bom? Então você não vai encontrar nesta segunda nas bancas. Mas nos outros dias você encontra nas bancas de jornais e também em padarias e lanchonetes. Pedra Azul, larga na frente por cassino. É a manchete das notícias que estão nas páginas 22 e 23. Cultura do cancelamento é um perigo à saúde mental. 10 mil vão trocar emprego por trabalho em aplicativos. Profissionais que já atuam nesse mercado também vendem seus produtos e serviços pelas redes sociais e ainda utilizam a ferramenta para oferecer produtos de outras empresas. Os sabotadores da felicidade. O que é que notícia é essa, hein? Deixa eu ver aqui. Tá no AT2, no caderno AT2. Aline Nobre revela que sempre foi autocrítica em vários aspectos como estudo, trabalho e aparência. Hoje não me cobro mais esse perfeccionismo. Olha, essa questão de perfeccionismo, a pessoa que é perfeccionista, eu tenho um pouco disso. Às vezes a gente tem que se libertar um pouco dessa cobrança muito severa das coisas certinhas. Às vezes, mas nem sempre, hein? Sem freio, Flamengo atropela o Bangu por 6x0. Flamengo fez uma goleada histórica, 6x0 no Bangu, hein? Léo Pereira marcou duas vezes. Parabéns, rubro-negros. Parabéns. Olha o Flamengo, olha o Flamengo. Olê, olê, olê. Olha o Mengão aí. Deixa eu ver. Gilmar Ferreira, comentarista. Convocação de Tite. Castiga, sobretudo, a dupla Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. Barbosa do Flamengo. Até em família, erro no tratamento do seu pet? Saiba como proceder em caso de suspeita de negligência. Mundo Digital. Melhores aplicativos para blindar os seus arquivos no smartphone. Até em família, tá? Painel. Prefeitos querem lei para financiamento das gratuidades no transporte público para idosos. Fonte Grande. Guerra na Ucrânia. A ameaça a agricultura capixaba que usa 90% de fertilizantes importados. Olha, antigamente eu ouvi falar do tal do biodigestor que fazia, eu não sei, biodigestor, eu acho que fazia fertilizante e tinha uma outra função também. Então, houve um projeto desse que depois não foi à frente na região de povoação de baunilha em Colatina. Eu me lembrei disso por causa dessa questão de dependência do Brasil por fertilizantes do leste europeu. Adolescente é baleado nas costas após entregar celular para motoqueiros. Toqueiros, remédios, remédios a base de maconha já são usados para tratar mais de 20 doenças. Olha, e se o Brasil estivesse em guerra, hein? Você já pensou nisso? Você está pronto para ir para a guerra? Tem que estar pronto para defender a sua terra, a sua pátria, a sua nação. Na Ucrânia, país em guerra com a Rússia, foram convocados para defender o país, além dos militares das forças armadas, os habitantes na faixa etária entre 18 e 60 anos. Tanto que nessa faixa etária o pessoal não podia sair do país. O pessoal foi convocado entre 18 e 60 anos. E se o Brasil estivesse numa guerra, situação semelhante, poderia acontecer. Segundo informações, a palavra guerra é citada duas dezenas de vezes na Constituição Brasileira. No nosso país, o serviço militar para os homens é obrigatório. Todos devem se alistar numa unidade do Exército, Marinha ou Aeronáutica, quando vai chegando aos 18 anos. O Brasil possui 330 mil militares na ativa, sendo 215 mil no Exército, 76 mil na Marinha e 65 mil na FAB, na Força Aérea Brasileira, também conhecida como Aeronáutica. Agora, olha só, na reserva tem muita gente. São 1 milhão e 600 mil brasileiros na reserva. Quer dizer, são pessoas que estão aptas para a guerra, se for o caso. Em caso de necessidade, qualquer cidadão apto pode ser convocado. Quanto às mulheres, somente em último caso é que estariam numa guerra. No Brasil não existe a pena capital, a pena de morte, mas há exceções, como no caso de traição em situação de guerra. Aí pode haver, sim, pena de morte. Ministério Público pede e TJES suspende lei que livra cidadão de passaporte vacinal em Vitória. Olha, atendendo a ação do Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, TJES, suspendeu a lei que livra a população de Vitória de apresentar obrigatoriamente famigerado passaporte vacinal. O argumento é que a legislação municipal, sancionada pelo prefeito, após a aprovação da Câmara, é inconstitucional. A informação é do site Tribuna Online. Olha aqui, não dá pra entender. A administração municipal informou que não recebeu formalmente a decisão judicial para se manifestar até o dia 12. Quer dizer, a Câmara aprovou. O prefeito mandou a assessoria jurídica analisar. E aprovou também, aí vem. Ministério Público é contra, aí vai a justiça, a justiça derruba. Vamos esperar, né, pra ver. Essa pandemia já tá acabando, gente. Não sei pra que tanta exigência, né. Pelo amor de Deus. Vamos falar da guerra agora? Olha, Ucrânia. Vamos falar da Ucrânia, porque é um assunto que ainda continua na mídia, né. Vamos ver aqui o que se trata. Russos atacam base militar a 25 quilômetros da Polônia. O ataque deixa 35 mortos e mais de 130 feridos. Ainda falando sobre a guerra, a situação da Polônia, hein. Se a Rússia usar armas químicas, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, pode entrar na guerra. Aí envolve Estados Unidos, Inglaterra, França. É, vamos ver. Tem mais ainda sobre guerra. A jornalista americano é morto na Ucrânia, segundo informa chefe da polícia de Kiev, a capital ucraniana. E Instagram, na Rússia, terá serviços interrompidos a zero hora desta segunda-feira, 14 de março de 2022. Olha, e os Estados Unidos avisam a China sobre consequências em caso de ajuda à Rússia. Segundo o governo americano, a guerra na Ucrânia pode ser discutida pelo conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e pelo diplomata chinês, Yang Yek, nesta segunda-feira, 14 de março de 2022, em Roma, na Itália. Agora, esporte para a Olimpíada de Inverno chega ao fim. Ucrânia é a segunda com mais medalhas. China lidera com 61 pódios. E França é a terceira colocada. O snowboarder André Barbieri foi porta-bandeira do Brasil, na cerimônia de encerramento em Pequim, na China. Olha, agora uma comemoração. Festividades celebram os 55 anos da Torre de TV de Brasília. A torre foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa, inaugurada em 1967. É a segunda estrutura mais alta do Brasil, com 230 metros de altura. E a Força Nacional vai ficar por mais 90 dias em Roraima, no norte do país. Os militares participarão de ações de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, de 14 de março a 11 de junho. Telefonema ao consumidor, atenção! Você recebeu o telefonema? Olha lá, se tiver o prefixo 0303, é do telemarketing. Então você atende se quiser. Empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório. Desde a quarta-feira, dia 9 de março de 2022, o código 0303 aparecerá no início do número dessas empresas, permitindo que o usuário identifique facilmente a origem da ligação. Aí vai decidir se aceita ou não. Não esqueça, hein? 0303 é o prefixo. Obras de saneamento. O governo federal repassa mais de 17 milhões de reais para dar continuidade a obras de saneamento em 11 estados brasileiros. Recursos serão destinados a obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado e manejo de águas pluviais. Educação superior começou a renegociação de débitos do FIES. Medida visa reduzir a inadimplência da carteira de crédito e garantir a sustentabilidade do fundo. Olha, mais informações sobre esse assunto, tem um telefone aqui, uma central de atendimento do Banco do Brasil, 0800-729-0001. Tá bom? É um telefone para entrar em contato se você tiver dúvidas. Opinião agora. Eu vou falar contra a exigência de passaporte vacinal. É minha opinião. Garantida pela Constituição. Vou falar aqui. Pelo amor de Deus. Exigir. Quando se fala em exigência já é algo meio extremo, né? Exigir passaporte vacinal é anticristão. Além de ato antidemocrático e segregacionismo descarado em pleno século XXI, hein? É incentivo a colocar de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olha que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia internacional. E nem que não vá morrer com o vírus chinês. Aconselhar, orientar e conscientizar é uma coisa. Agora, obrigar é outra, bem diferente. E isso... Isso é que está acontecendo com a exigência. Obrigar as pessoas a levar a picada que elas não querem. E é um direito delas. Puxa vida, hein? Grande parte das pessoas que exigem tem essa nefasta ideologia política extremista-esquerdista. É uma atitude muito triste que a gente observa. E vai tomando a mente dos mais incautos, afastando uns dos outros. Observem que a vacina não é obrigatória. A lei federal não obriga. Imagina então se fosse... Puxa vida, hein? Gente, vamos ter consciência e equilíbrio, moderação, autodomínio. Cada um que julga, que comanda, tem esse autodomínio. Consciência. Olha, eu que eu reivindico aqui também o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina. Não voltou ainda, desde o início da pandemia. Em Vila Velha já voltou. Em algumas lotéricas eu tomo um cafezinho. Em financeiras, para aposentados, tem o cafezinho. Supermercados ainda não se preocuparam com isso em Colatina. Agora eu tenho notícias aqui. Deixa eu ver. Notas nacionais. Sem máscara em todo o lugar. Olha aí, que bom, né? Que bom é a gente se livrar dessa proteção que não protege quase nada, né? A cidade do Rio de Janeiro suspendeu o uso de máscara para todos os locais. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. Então, no Rio de Janeiro já está valendo. Inclusive, começou o ensaio das escolas de samba. O município do Rio aboliu, desde a terça-feira, dia 8, o uso de máscaras em locais abertos e fechados. A decisão partiu de uma recomendação do Comitê Científico da Prefeitura da Cidade Maravilhosa. Olha, sem máscara em área aberta em São Paulo. O governo de São Paulo confirmou a liberação do uso de máscaras em qualquer ambiente aberto no Estado. Desde a quarta-feira, dia 9, Minas Gerais também livra da máscara em locais abertos. O governo de Minas retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o Estado, nos locais abertos. As máscaras deixam de ser exigidas em locais abertos também no Espírito Santo, nas cidades com risco baixo e muito baixo. O anúncio foi feito pelo governo no último fim de semana. Eu vou deixar essa notícia completa para vocês observarem depois no meu resumo de notícias do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Você vai lá no resumo de notícias, eu deixo a notícia completa, porque está aqui escrito que o governador anunciou na sexta-feira a atualização das medidas qualificadas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Em decorrência da queda dos indicadores da doença, Renato Casagrande anunciou o retorno da classificação de risco muito baixo a partir desta semana. Além disso, não haverá obrigatoriedade mais do uso de máscaras em ambientes abertos nos municípios com risco baixo, de acordo com o mapa Covid-19, sendo mantida a exigência somente em locais fechados. E tem outras informações também para as cidades com risco muito baixo. Essas têm mais liberações. Acesse o meu blog com o resumo de notícias do dia 14.03.2022 que você vai ver a notícia completa. Olha aqui para vocês essa notícia interessante. Os males cardiorrespiratórios do coração e do sistema respiratório matam mais do que Covid. Olha, as mortes por Covid no Brasil, neste ano de 2022, até este fim de semana de março, o último fim de semana, as mortes foram de 35 mil, ou seja, 13%. As mortes por outras doenças respiratórias e doenças cardíacas somaram 123 mil, 46%, muito mais que a Covid, né? Bem, e foi divulgado o 98º mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo. Esse novo mapa tem vigor, passa a viger, nesta segunda-feira, dia 14, e vai até o dia 20, o próximo domingo. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o Espírito Santo tem duas micro-regiões, sudoeste serrana e central serrana, classificadas no risco muito baixo, na cor azul. Desta forma, 12 municípios capixabas ficam classificados de forma definitiva com risco muito baixo. Outros 65 estão no risco baixo e apenas uma cidade, a de Cachoeiro, está no risco moderado, que é também um risco que não exige muito cuidado. Graças a Deus aí. Então, vamos ver o risco muito baixo, que é o risco em que as pessoas têm mais liberdade, de acordo com a lei estadual, né? Risco muito baixo. Afonso Cláudio, Bejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranjeira da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá, Santa Tereza e Venda Nova do Imigrante. Cachoeiro está no risco moderado e os outros municípios no risco baixo, que também é um risco louvável. É, a gente tem que louvar porque está numa situação mais tranquila. Bem, agora a informação bíblica. Salomão foi salvo, gente. É, o rei Salomão, porque eu vejo tanto na internet. Eu sou um pesquisador da internet, né? Eu acho que a minha formação como professor de letras me fez me tornar, assim, um grande pesquisador. Então, eu fui pesquisar sobre Salomão e não vejo por que ele possa ter sido condenado por Deus. Eu não vejo por que algumas pessoas têm dúvidas sobre a salvação do rei Salomão. Jesus se refere a ele com carinho no Novo Testamento ao falar dos lírios do campo. Ele compara os lírios do campo com as belezas das roupas na época do rei Salomão. E no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 15, Deus fala ao rei Davi garantindo a salvação do seu filho Salomão. E quando esgotar seus dias e você repousar junto a seus antepassados, eu exaltarei a sua descendência depois de você, aquele que vai sair de você. Deus falando com Davi. E firmarei a realeza dele, a realeza de Salomão. Ele é que vai construir uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei o trono real dele para sempre. Serei para ele um pai e ele será um filho para mim. Se ele falhar, eu o corrigirei com bastão e chicote. Então, Salomão pode ter ido para o purgatório. Eu o corrigirei com bastão e chicote, como se costuma dizer. Mas eu não desistirei de ser fiel para com ele, como desisti de Saul, que tirei da frente de você. Então, Saul sim, pode ter sido condenado por Deus. Agora, Salomão, por essas palavras bíblicas aqui, não. Não foi condenado, não. Além disso, Salomão é autor de textos da Sagrada Escritura, como Provérbios, Cânticos dos Cânticos ou Cantares, e Eclesiastes, além do Salmo 127. Então, como é que um autor inspirado por Deus pode ser condenado, gente? Esses teólogos também, esses analistas, comentaristas, às vezes exageram aí, né? Pelo amor de Deus. Olha, nova produção SBTista. O SBT já está com uma nova novela em produção, com muitas aventuras e uma turma que promete agitar a escola Ruth Goulart. A nova novela do SBT, Poliana Moça, tem estreia agendada para este mês, segunda-feira, dia 21 de março, às 20h30. E tem também novela estreando na Record no dia seguinte. É a novela Reis, que tem base nas Escrituras Sagradas. Estreará no dia 22, terça-feira, às 21h, desta feita, então, na Record. Reis é uma trama que vai abordar a transição governamental de Israel, dos Juízes à Monarquia. Olha, eu acho que são duas produções recomendadas para a família brasileira, sem as distorções de valores morais e espirituais de outras novelas que vemos em outros canais. Tá? Eu acho que são novelas familiares, na minha opinião. Um dia desse eu viajei, fui à casa de uma pessoa que estava ligada numa novela de um outro canal. Meu Deus do céu! Eu fui ver logo uma cena que é um tapa na cara da sociedade brasileira. E pior que tem muita gente que aceita, né? Fica aí ligando nessas coisas. Olha, com certo viário, o prefeito de Colatina, João Guarino Balestrasse, anunciou no dia 3 de dezembro do ano passado, o programa de revitalização da infraestrutura de pavimentação de Colatina, com investimento de 45 milhões. Ao todo, com o programa, serão recuperados cerca de 20 quilômetros de asfalto e mais de 60 trincheiras por toda a cidade. Então, é um contrato de manutenção de vias que engloba manutenção e pavimento de blocos e asfalto, além de contar com serviços de manutenção e limpeza especializada em galerias e demais sistemas de drenagem. Bem, você que está vendo aí o webjornal do Paulo Maciel, acesse o meu resumo de notícias no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com e veja a notícia completa, tá? Opinião. Olha, eu vou ter que falar dos esquerdofrênicos. Esquerdofrênico é um termo que eu criei para designar o pessoal da esquerda que é doente e até os próprios pais admitem. Ou então, quando eles querem se defender, eles admitem que são doentes. O pessoal esfaqueia o outro, depois diz que é doente. O advogado diz que ele é doente. Então, está confirmando isso aqui. Um sujeito invadiu uma igreja, um sujeito esquerdofrênico mesmo, invadiu uma igreja no Ceará, aí não sei se foi a mãe ou o pai, disse que ele é doente. Para você ver, o pessoal da esquerda é doente mesmo, esses extremistas. É picardia, inclusive, ver essas atitudes insanas desses esquerdofrênicos extremistas da esquerda que pululam por aí, inconsequentemente, em meio a tanta gente boa que trabalha para encardir a fim de ter um Brasil melhor. Há esses doentes marxistas comunistas. Tinha uma professora um dia desse numa sala de aula aí, falando com o punhado de asneira, gente. Pessoal doente mesmo. Essa professora é doente, hein? Pelo amor, defendendo o comunismo. Um local, um sistema, onde não se tem a liberdade da religião, a liberdade das pessoas de comunicação, liberdade de votação. A mulher defendendo uma professora dentro de uma sala de aula para alunos, pais, cuidem de seus filhos. Os esquerdofrênicos estão nas salas de aulas, na política, nos governos. Saiam desse pessoal. Eles vivem regurgitando asneiras e babaquices, reiteradamente, que pode atingir a mente dos nossos filhos e filhas. Eles demonstram descaradamente que só pensam em se dar bem. São os verdadeiros autores do jeitinho brasileiro doutrinados pela ideologia do mal. E olha, eu quero dizer mais uma coisa. Ainda dentro da minha opinião, de terceira minha opinião, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no buraco que elas mesmas cavam. Há até aqueles que debocham, que caçoam de fiéis a Deus. Olha, a vida é causa e efeito. Coloque isso na sua cabeça, você que é desdenhador, debochador, caçoador. Quem planta árvore boa, colhe fruta boa. Quem planta árvore ruim, colhe fruta ruim. Numa hora dessa, os desdenhadores do sagrado, vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que lá no fundo do poço seja o momento da conversão. 40 chances para trabalhar na região de Colatina, hein? Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, anuncia que há 40 oportunidades de trabalho disponíveis na região. São vagas para algumas atividades. A repartição pública intermedia a contratação. Faz essa intermediação entre o desocupado, o interessado e a empresa. Olha, tem chances para motorista de caminhão, três vagas. Tem vaga para motorista de automóvel, duas vagas para ajudante de obras, portador de deficiência, três vagas para consultor de vendas, uma vaga para pedreiro, uma para auxiliar administrativo, uma para auxiliar de açougueiro, uma para estilista. Tem quatro vagas para costureira, hein? Olha, o telefone do Cine de Colatina, 3721-7102. O endereço, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro. Agora vamos à celebração católica, nesta segunda-feira, dia 14 de março, e também na terça-feira, dia 15. Nestas segundas, 19 horas, tem missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, sob a presidência do Padre Irineu Claudino Salles. Na terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, missa sob a presidência do Padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você é convidado a participar. Olha, se quiser mais informação, tem a Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral, do lado direito. Só que na segunda, só funciona à tarde, das 13 às 18 horas. Mas tem um telefone para você ligar, 2102-5010 e 2102-5006. Olha uma frase aí, para você pensar, refletir, deseje sempre o melhor, mas prepare-se para o pior. Quero falar também da geração sem resiliência. É uma geração que nós vemos aí sem resiliência. A atual geração que se cria é a que não tem resiliência. Estamos vendo uma geração do vitimismo, do mimimi. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. É, o dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, vai se ver num dilema. E isso pode ser crucial, fatal, letal. É a geração ensinada a sofrer. Só se fala em direitos. Ninguém fala mais em deveres, responsabilidades, obrigações, obediência, disciplina e hierarquia. É a tal da geração. Pode ser o que quiser. É um lema aí de muitas feministas, né? Pode ser o que quiser, mulher. Não é assim não, gente. É uma inversão de valores. É, e com o beneplasto, principalmente, de muitos agentes públicos, infelizmente. Porque você pode ser tudo na vida, mas nem tudo convém. Tem esse adendo. Você pode ser o que quiser, mas nem tudo convém. É a livre escolha que nós temos, que Deus nos dá. liberdade, livre arbítrio, a gente pode fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Infelizmente, hoje em dia, não é isso que vemos, né? Bem, eu acho que não teve mais tempo. Chegamos ao fim já. Acho que vamos chegando ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta segunda-feira, 14 de março de 2022. Shalom Adonai. Minha saudação para todos vocês. Um bom início de semana. Que Deus acompanhe todos em suas atividades e no seu lazer.